Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela Tão redonda a luz como o futuro Vem navegando o azul do firmamento E no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado, um aprendiz do teu amor Acorda, amor, que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração Vem cá, Luísa, me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorcizar, dá-me tua boca E a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de som Os teus cabelos como um brilhante Que partindo a luz explode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente Pra te dar, Luísa Luísa Essa é a voz, o cristal, a interpretação da minha querida Liane Guarente Que eu quero perguntar até porque ela é minha parceira também há anos Na docência lá na Faculdade de Artes do Paraná Liane, muita gente que está nativa hoje, seja cantor ou cantora, passou na tua mão É verdade isso, não é? Estava tentando fazer uma estatística São mais de duas mil pessoas que passam por nós nesse tempo que a gente está lá, não é, Lídio? Por nós dois, assim, mais ou menos mais de duas mil pessoas Pois é, e muita gente nativa, inclusive eu acho que o trio aqui O trio E como é que era o encanto? Muito bacanas, não é? Como se é generosa? São os momentos que realmente fazem sentido na vida do professor, assim, né? Porque eles vêm com o potencial, com bagagem E a gente vai com essa coisa que a gente tem que é o amor pelo que faz Quando tem receptividade é muito bacana, né? E você na preparação, assim, vocal, no trabalho que se desenvolve Sente alguma diferença? Quem toca um instrumento, quem não toca? Ou para você isso não tem o menor sentido? Como é que é? A gente tem conversado bastante com as pessoas que não tocam o instrumento De nós termos uma tendência a ficar um pouquinho para trás Na relação com os músicos Quando a gente não toca um instrumento A relação com os músicos é uma relação muito diferenciada É uma relação em que a gente fica menor Então, é sempre Se eu disser que estimulo os alunos É para que eles aprendam a tocar Para ter uma linguagem mínima, básica do instrumentista Até para que possam discutir com os executantes Eu não gosto desse acorde Diminui o andamento O B faz assim Acho que até por isso, para facilitar a comunicação dessas ideias Mas é interessante se tocar nesse ponto Porque, me perdoem os meus amigos músicos Às vezes o pessoal chama de canárias As canárias E, de fato, cantam muito Mas, às vezes, tem essa dificuldade no pedir, nesse trato E eu penso em toda a relação músico-cantor Existe uma trava violenta Eu não sei se estou falando só por mim Mas eu sempre tive bastante dificuldade Em estabelecer uma relação Não de igual para igual Mas uma relação de respeito com o músico Que eu só fui aprendendo À medida que eu fui atrás Fui estudar piano Agora estou estudando violão Olha que bacana Com o músico Fábio Lascarves Que eu estou tendo aulas de violão Olha que bacana Porque eu sempre amei o instrumento Então estou estudando Porque eu me sinto mais próxima Dos músicos Desse fazer musical E como é que é ouvir gente Como Cláudio José e Mariana Eles têm um canto Tão de peito Tão visceral Como é que é para você Que trabalha essas técnicas Ouvir gente como eles Eu imagino que eu pude Me embrenhar nesse universo Da música do mundo Por conta de ouvi-los Bem pequenininha Eu ouvindo essas vozes Brejeiras Essas vozes Chão Eu sinto assim São vozes da terra São vozes do ar São vozes da água São vozes dos elementos Aí eu pude compreender O que eles faziam Na utilização do aparelho E soube falar com as pessoas Olha Isso você pode fazer tranquilo Isso você vai se machucar Se você quiser fazer Isso só dá para fazer com cachaça Se você me permitir falar Isso no seu programa Por favor Eu também gosto Isso só dá para fazer Com um pouco de anestesia Porque senão não vai dar Para você produzir Alterar até mesmo a consciência Um pouquinho Sem dúvida Sem dúvida Mais ou menos isso Essa coisa do estado Alterado de consciência Sim Está vendo aí gente Cláudio José Mariano Objeto de estudo De pesquisa E vocês devem conhecer Guarente lá pelas bandas De esquerda Como é que é essa história Cláudio Cláudio Bom Veja bem O telespectador Vocal 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 que ela tem Que ela se impõe É muito dela É muito da música Então por isso que eu notei Que ela vive a música Respira a música No momento que está fazendo ela Está casando com ela E se casamento com a música E se casamento com a música É muito difícil Ter alguém que faz esse tipo Faz essa conotação com a música Muito difícil Eu já tinha ouvido falar E já ouvi você assim Mas não tinha o prazer Não tive o prazer Agora sim Ao vivo Ao vivo Te abraçar Te conhecer Obrigada Parabéns É a nossa mestre da música Parabéns Parabéns o estado do Paraná E o Brasil E nós E nós e você Não cortando Opa Por favor Por favor É Sensacional Pode ter igual O rei que me perdoe Pelo amor de Deus Mas nós únicos assim Essa cara é ela É ela É ela E conheceu o Guarente Algum Guarente lá Pelas bandas do norte Você sabe que está gravado No peito E no coração da mente Tem coisa Tão maravilhosa Nesse mundo E só podia ser De gente Tão inteligente Que arrebenta O coração da gente Você Guarente Claro Siqueira Campos Teve esse prazer Lá Nos anos 20 Anos 30 Eu sou de lá De ver falar Nesse povo Nessa gente Maravilhoso Muito bonito É que o Cláudio Ele fala com rima Ele contou um pedaço Da história rimando Já deu pra ver Ele já chegou aqui rimando Parece que ele tem A família Barbosa Essa é a família De minha mãe Família Felipe Família dos Dos orientes Oriente Barbosa São famílias Que está marcado Esse mundinho É um ovinho Mesmo Ele vai girando E a gente encontra Os caminhos As trilhas Espirituais Sem dúvida Cara Eu vou pedir licença Vou dizer Acho que o seu santo Guariente Desceu aqui Está vendo a gente Maravilha Que bom Que bom isso Então vamos pra gente A graciosa chegada Do santo Vamos fazer mais uma Vamos O que vamos mandar agora Sonho de caboclo Sonho de caboclo Pra fechar Esse papinho aqui Depois a gente continua Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita E fiz uma canção Fui no jardim Coriastro Os mais belos Margaridas amarelas E a rosa branca em botão Com muito gosto Arrumei nossa casinha Na sala até a cozinha E carpito do quintal Ocei o pasto E consertei a porteira Enfeitei a casa inteira Como se fosse um Natal Lá na varanda Amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da santa ceia No chão da sala Toda de íntegra batida Dei uma boa varrida E não ficou um grão de areia Na nossa cama Pus a coxa de pique Com as beiradas de crochê Que você fez tudo ao meu Troquei a flor E a com capricho E me despeio As penas do travesseiro E falhas novas do colchão E chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo Me arrumei Com muito zelo Reparti bem o cabelo Igual gente da cidade Butina nova Que me apertava um pouco Calça de brinhanca toco E bigode bem aparado De lenço branco E camisa preta de lista Eu parecia uma artista Daqueles bem afalado E bem na hora De passar a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo lá Pra banda da estrada Para ver sua chegada E você não apareceu A jardineira Foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão E a tristeza que ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano Que você me abandonou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano Que você me abandonou Tá vendo? É só provocar o santo E o santo dá esse ar de poesia Não é, Eliane Guarente? Que bacana! Bacana isso, né? Sim! Pois é, Eliane Você tem um trabalho Super significativo Um trabalho reconhecido Dentro e fora Do Brasil Com o Plínio Já estiveram aqui Numa formação menor Até o Plínio ficou de voltar Mas é o teu trabalho Com o Terra Sonora Quantos anos já De Terra Sonora? Nós estamos chegando Perto dos 20 anos Eu tenho 16 com eles Desses 20 anos Que eles têm de trabalho Toda a minha A minha formação musical Ela se solidificou ali Com aqueles meninos Quantos CDs Está o Terra? Seis CDs Seis CDs O último foi lançado No mês de junho de 2013 É isso que eu combinei Que a gente vem fazer ainda Com o Plínio aqui Eu quero a formação Integral do Terra Sonora Que é um prazer Hoje está Quantos integrantes Do Terra Sonora? Nós somos sete Sete integrantes Olha Quatro da diretoria Os quatro fundadores E as meninas agora A Carla Azago E a Gabriela Bruel Dá para dizer É uma vida, né? É uma vida de trabalho É uma vida de trabalho Olha, que coisa Porque eu venho colaborando Com as transcrições Fonéticas Que eu faço É verdade Esse é um grande trabalho teu No Terra Sonora Eu aprendi a pensar Texto como som Então ele acabou virando Um instrumento musical Para mim Porque ele não tem Uma significação poética E ao mesmo tempo Tem porque você vai Se envolvendo Com aquele universo sonoro Você acaba criando Uma imagem E canta aquela imagem E toca aquela imagem Os meninos tocam divinamente Então você vai se envolvendo Se abraçando com aquele som É uma delícia de fazer Eu gosto demais Eu sou apaixonada Por aqueles moços Adoro o trabalho Felizes deles Já que falou Encantar o texto Vamos fechar esse bloco Fazendo mais uma? Vamos sim O que vai sair aí? Nós vamos fazer aqui Um jogo com músicas Do folclore Do domínio público brasileiro É verdade É verdade A gente já Até ensaiou um pouquinho Vamos fechar o bloco Então assim Vamos lá Denis Mariano O peão entrou na roda-pião O peão entrou na roda-pião Roda-pião Banpei a pião Roda-pião Banpei a pião Sapateia no terreiro O peão Sapateia no terreiro O peão Roda-pião Banpei a pião Roda-pião Banpei a pião Olha o tombo da ladeira Leonor 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 A Leonor E uma garota Engajadinha Que andava de chinelo E até de pé no chão O dia desse Botou um sapato alto Foi descer a ribanceira E levou um tremolho Olha o tombo da ladeira Leonor 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 Gboardes E um os descer no chão E um o tombo da ladeira E um o tombo da ladeira E um o tombo da ladeira Garnizé, te belisca o pé Esse galo não rejeita nem manduga nem mané Tome cuidado com esse galo pequeno e noivinho Garnizé, te belisca o pé Jeita nem manduga nem mané O pião entrou na roda pião O pião entrou na roda pião Curió piracica Pra ser do bom tem que cantar Tem que cantar, tem que cantar Na roda dos Curió